MEDAMAR Transporte MetaBus Distribuição Fox Film Chame os amigos Vai começar A cyber luta Até cair Vamos MEDAMAR Não perca o controle E ao topo Vamos subir Mais força, mais força Meta Força Meta Peças Meta Lutadores Meta Força Cyber luta, vamos lá Meta Força, Meta Peças Meta Wants Meta Lutadores Meta Força Deixando o Vitor Sem Vitória Versão Brasileira Master Sound Eles nunca conseguirão entender Por que eu luto com tanta sede Nada na vida vem fácil Essa é uma lição que eles terão que aprender O passado não é fácil Por isso eu sou assim Saia dessa Está na hora de se concentrar Lembre-se do campeonato Ah, Victor É que está na hora Está legal, Rick Relaxe É só ignorar essa dor de barriga Você não quer passar o dia vomitando Que nem um cachorro Num banheiro público, não é? Pense em todas essas pessoas Torcendo por você As milhares de pessoas Não, é melhor nem pensar nelas Será que é tarde demais Para sair pela porta dos fundos da arena Não, nada de fugir Somos uma equipe Eu e o Meta B Não podemos ser derrotados Vamos lá, Rick Vamos botar para quebrar Nossa, olha só quanta gente Está quase na hora Estou tão nervoso Que mal dá para aguentar Olha, o senhor juiz Por que está aqui na arquibancada? Eu precisava me acalmar um pouco Estou tão nervoso Quer dizer, essa luta vai ser importante Agora, cadê o moço da pipoca? Peça um saquinho com bastante manteiga, tá bom? Deixa comigo Boa sorte na luta, senhor juiz Olha, são eles Nossa, olha só os meninos Estão tão sérios Pique Você está pronto? Tô E você, Meta B Lembrou de ir no banheiro antes? Mais o que é? Eu vim aqui deixar esta batalha mais equilibrada Vou emprestar nos poderes para a equipe do Japão Sou o Meta Lutador Espacial X Isso aqui é uma grande entrada Se você diz Não vou ficar aqui sentada Enquanto a gangue dos robôs de borracha Controla esta luta Não pode ser ela Ela vai estragar o nosso plano Nem pensar Saia daí, seu encrenqueiro mascarado Estamos tentando fazer um golpe Quer dizer, uma ciberluta legítima Somos apenas quatro oficiais honestos, trabalhadores e turmal Turmal? Achei que as lembrancinhas estavam caras Não é tarde, cabeça de atum Abandone a gangue dos robôs de borracha Se a equipe do Japão vencer hoje Você sai da gangue dos robôs de borracha para sempre O que? Sair? Eu não posso Espere, por que devo dar atenção a você? Quieto! Não precisa gritar Por que não me deixa em paz? Eu sou feliz agora com o poder E além disso, não me veem indo ao seu trabalho Para exigir que tire esta máscara ridícula Parece que ele está nervoso Com o Meta Lutador Espacial X Acho que ele fica nervoso perto de garotas Principalmente quando usam máscara Eu sou nervoso Vou mostrar a você como um homem nervoso faz Se ganhar, eu saio Se perder, você se junta a nós Combinado Se a equipe do Japão perder Vou deixar de lado todo o meu bom gosto e inteligência E me tornarei membro da gangue dos robôs de borracha Mas tenho que usar aquela roupa ridícula É claro! A roupa dele é ridícula Você não soubesse que a ser tão emocionante Teria colocado mais moedas no parquinho Ei, ainda tenho um monte de trabalho para fazer no laboratório Você não vai me demorar Estamos com você até o fim, senhorita Caviar Manda ver! Que sacrifício! Tem certeza que é isso que você quer? Não se preocupem comigo Também vamos ter que sair Seja bem-vindo Precisamos de toda ajuda possível Pode ficar fria porque nós vamos vencer É claro que vamos Principalmente com este mocinho aqui Meu senhor Hugo, prepare-se! A força dele vai pôr a gente lá no topo Só falta eu pagar duas parcelas daquele medabote Não tenho garantia Não se preocupa, doutor A equipe do Japão vai levar o campeonato pra casa Olha lá o Victor Será que o Wiki vai conseguir vencer? Ele precisa Se não quiser ver a senhorita Caviar Num macacão de borracha Victor, o meu maior rival Ele acha que me conhece Ele acha que é melhor do que eu Mas eu não sou como ele Eu jamais renderia minha alma pra dentro Sou um bom de borracha Eu sabia que não entenderia Mas enfim, quem pode entender? Vicky! Vicky, acorda! Ah, eu tô legal Vai assustar outro cara Eu tô legal Oh, Meta B Não importa o que aconteça Só quero que se lembre que você e eu Sempre seremos um time É isso aí Ninguém pode mexer com a gente Ah, vamos lutar pra valer, Nick É isso aí Aos grandes amigos e parceiros E agora o momento que todos esperavam Essa ciberluta que fará com que pulem em suas cadeiras É o nosso maior e melhor evento A luta pelo campeonato entre a equipe do Quênia e a do Japão Equipe do Quênia Victory War Band Especialidade Atirar Especia e Winner Rush Especialidade Atirar Prauda e Goi Ongo Especialidade Distração Olhem a equipe do Japão Eu quero ouvir a torcida na casa Equipe do Japão Rick Tenryu e Meta B Especialidade Míssil Rastreador Koji Karakuchi e Sumilidon Especialidade Espada de Sombra Meta Lutador Espacial X e Belzelga Especialidade Soco Eu nunca vi uma plateia mais ansiosa Ou talvez as cadeiras sejam desconfortáveis Eu sei lá Meta Lutadores prontos Soda Luta Beleza, Meta B e Sumilidon Ataquem Enquanto Belzelga espera só observando seus golpes Tá bom Defina o alto Agora É só não É só não Agora a coisa ficou complicada Meta B, braço direito 78% danificado Sumilidon, braço esquerdo 83% danificado Vicky, o que a gente vai fazer? Eles estão nos atacando a cada golpe A gente ainda tem uns golpes que eles não conhecem Reunam-se reajam Atacar, Meta B, atacar Você acha que eu tô tentando fazer o quê? O Vector e seus amigos estão deixando nossos metabossos com cara de bobos E o Vicky parece o Martão Sardone inexperiente O que que tá acontecendo? Eu também não sei O Vicky parece um coelho pego de surpresa na floresta Eu gostaria de poder ajudar Como? Não há muito o que possamos fazer A equipe do Kenya está executando uma técnica de ciberluta muito avançada A Suga Força Suga Força? A Suga Força permite que War Bandit fique ocioso Enquanto passa sua força para os outros bedabots Que recebem uma injeção de energia Ficando mais velozes e mais ágeis Enquanto tudo que War Bandit sente é uma coceirinha de nada Consequentemente, ele fica fresco como uma margarida Quando chega a sua vez de lutar Ah, é essa técnica Proteja-se Isso tá ficando sério E você queria ficar na primeira fila? Você acha que já venceu, Vitor? Essa luta ainda não acabou Não acredito nisso Eu enchi a boca na frente de todo mundo Pra dizer que eu ia vencer o Vitor E olha o que ele tá fazendo com a gente Ah, eu preciso me concentrar Eu carrego a esperança de todo mundo nas minhas costas Agora já chega Vou ligar a mesa Belzelga, prepare-se Vocês dois façam com que o Metabi e o Sumilidon façam o mesmo Confiem em mim, tem um plano É, estou de volta à luta, finalmente Até parece que vai fazer diferença Falta alguns segundos pra nossa vitória ser completa Concentre-se Menos conversa Belzelga, ataque frontal a toda força Agora engane-os com a manobra de isque mudança O Belzelga tá com muita força É, muita força mesmo Pena que tá errando os alvos Olhem bem, que espertinho A senhorita Caviar está usando a cabeça Ela está mandando Belzelga errar tudo de propósito Fazendo ele estragar todo o chão da arena Para reduzir sistematicamente a velocidade da equipe do Kênia É uma ótima tática Eu mesmo a ensinei Muito bem, senhorita Caviar Agora é nossa hora de botar para quebrar Agora que o bicho pega Corno, braço esquerdo, 100% danificado Sumilidon, use a sua espada flexor Renor Rush, alvo 43% danificado É isso aí Sabia que eles iam reagir Eu não tive culpa Quem poderia ter adivinhado? Estamos de volta ao jogo Senhorita Caviar, você é uma estrela Estou fazendo o que posso Mas não é hora de cantar vitória Vamos acabar logo com isso É É Vamos finalizar o trabalho Todo mundo está contando comigo Eu não vou deixar a gangue dos robôs de borracha Destruir uma coisa que significa tanto Para tanta gente Não é só aqui, nesse momento É por todos os amigos que eu fiz Todas as cyber lutas que eu lutei É por todos que colocaram a sua fé e confiança Em seus medabots E que lutaram com honra Eu estou lutando por eles Muito bem, vamos ver o que você tem Muito bem, War Bandit Que bom que concorda comigo Ataque Esse carinha já era Cabeça 90% danificada Computador vissador desligado Fique parado aí É o que? Ele é muito veloz Perna 100% danificada Parou de funcionar Talvez ele possa se arrastar pela arena Meta Bee, ajuda ele Eu é que preciso de ajuda Ele é muito veloz Isso não é bom Deus Elva só pode segurar o War Bandit mais um pouco A não ser que... Perfeito Deus Elva está usando seu capacete Para devolver força para a equipe Plano B Iniciar plano B Golpe de sacrifício Chego mais perto do que puder Estou vindo direto para você Deus Elva, tome cuidado Não preciso me soltar Lute com ele Alvo preso Concluir plano B Deus Elva Ah não Deus Elva O que fizeram com ele? Ah Não lhe aconteceu Ah Deus Elva e Koryougou pararam de funcionar Mas que golpe sujo Para tirar o Deus Elva da luta Sacrificaram um de seus medabots Ai não Victor, por que não escolhe alguém do seu tamanho? Ou dois alguens ligeiramente menores do que você Tem que ser muito baixo para destruir um dos seus próprios medabots Um medabot é só uma ferramenta tão dispensável quanto um martelo Descartável como um prego O que? Eu vou mostrar quem é descartável Qual é o problema dele? Ei, olha só isso É a medaborça Eu vou mostrar o que acontece quando eu não valorizo os medabots Chega de conversa mole Vamos lutar Vá pegar eles Ou use a sua força O que é isso? Está usando o Hino Rush como escudo Sumiridon, diga alguma coisa Sumiridon, 99% danificado Sistemas prejudicados Coge, eu preciso lutar pelo Coge Sobrecarga, 100% danificado Parou de funcionar Muito bem, dois já foram Só falta um Pois já foram Só falta um Nem pensar Então vamos lutar Você vai se arrepender Ficar com inveja Conversa Chega de palavras Mostre sua força na luta O que acha disso como prova? Atenção Todas as peças 70% a 81% danificado Estão certos Isso tudo é só um jogo idiota Principalmente se já passou por uma grande Quem liga para os medabots? Afinal, eles não sabem o que é ter medo Eles só conhecem a destruição Só sabem obedecer ordens Ignorando o que vão provocar Então sinto muito por não achar os robôs bonitinhos e amigáveis A única coisa que sabem fazer é destruir e assustar Não, eu não tenho muitas lembranças agradáveis E posso dizer que os culpados por isso são os Medabots E agora, Iki? Agora não temos muitas cartas na manga Metabiva, reaja Nós vamos fazer história Eu não estou interessando em fazer história Eu só quero derrotar esse cara Não faça isso por mim Não vou suportar perder os nossos três Medabots E, Iki, o que mais pode fazer? Muito bem, chega de brincadeira Vamos acabar com isso Aí dentro, palhação Vamos ver o que você tem Quanto somente vem os cóscenas Não posso aguentar muito mais Acabem com ele Metabee Me diz que ele está bem Não sei Mas aquele Medacontrol foi destruído Esta luta acabou Fique feliz por eu ter poupado seu Medabot Na próxima vez não terá tanta sorte Aê, o careca Aonde pensa que vai? Ainda não acabamos com você Essa luta está longe de acabar Espera aí O Medacontrol foi arrebentado Como é que ele ainda mantém a ligação? Coge, coge Para que Medacontrol? Temos algo mais forte do que isso Um tipo diferente de vínculo Vamos mostrar ao mundo o que podemos fazer É hora de dar adeus O Medacontrol está de volta Maravilha Então não sabe quando ficar no chão, não é? Sem Medacontrol, sem funcionar direito Nenhuma esperança, mas ainda quer lutar Isto é uma piada Quem sabe não querem lutar de olhos vendados Nossa, o Victor ficou louco Isso não muda nada Vocês são demais Mas se estão querendo ser dosamente humilhados Eu terei o prazer Eu não acredito O War Bandit também consegue usar o Meda Força Era nossa única esperança Vão perceber rapidamente que isto não é um jogo para mim Mas podem ter certeza de uma coisa Vão perder os seus Meda Bords Só se for em sonho Ou em pesadelo Meda Força Continua no próximo episódio Mais Meda Bords Mais Força Mais Força E aí E aí